Também um pormenor interessante, Pizzi, ainda há pouco deu ali uma palmada no pescoço de João Félix, como quer dizer, embora lá, amigo. Começa o Benfica-Vitória de Setúbal, um jogo com história no futebol português, que saiu o Benfica para o ataque. O Benfica que está invencível com o Bruno Laje do Campeonato, equipa com mais pontos na segunda volta. O Benfica com quatro jogadores formados no Caixa Futebol Campos, no ano inicial. André Sousa, que dividiu a formação entre o Vitória e o Benfica, está do lado de Sadeiro. Sete portugueses do lado do Benfica, e estão eles, dois deles, André Almeida e Pizzi, do outro lado também, sete portugueses em campo. Para o ataque, o Benfica com o Grimaldo. Este é Rafa Silva, que falhou o jogo com o Feirense por castigo. O Benfica em organização ofensiva, a tentar o primeiro ataque, o Vitória organiza-se defensivamente. Com a equipa muito compacta, liderada por Sandro Mendes e Jorge Andrade, que é quem está de pé, a dar instruções. Ataca o Benfica, a bola para João Félix. João Félix vai tirar o cruzamento. Rafa! É João Félix a levantar a cabeça, era Seferovic que pedia a bola, mas nas costas de Seferovic, estava também Rafa, e eu julgo que Rafa, ou dá um toque de calcanhar, é muito rápido, ou dá um toque de calcanhar, ou dá ali também, em suplesse. Um toque que deixa toda a gente fora do lance, a bola ainda bate na base do posto e entra. E depois Pizzi vai chamar toda a gente para ir dedicar o golo a alguém no banco de suplentes. Já lá foi muito longe, eu não consegui ver quem foi. Terá sido o Seferovic, João Félix? É, pareceu-me que foi Seferovic, o guarda-rede de chocleta do Benfica, certo, é que o Valí, uma comunhão dos jogadores e um enorme festejo neste golaço de Rafa. 15º golo da temporada de Rafa Silva. Vou marcar aqui o 15º golo.